Todos nós possuímos cabelo. Cuidamos, pintamos e lidamos com ele diariamente. Constitui em boa parte da nossa autoestima. Já parou para pensar em como ele cresce? O cabelo possui um ciclo com três fases principais. Anágena, fase de crescimento. Catágena, fase de repouso. E telógena, a queda. Mas, como isso ocorre? Na nossa derme, no couro cabeludo, os fibroblastos tecem uma rede composta de fibra de colágeno, à base do folículo capilar, e mais profundo na derme, a papila. No córtex do bulbo, células começam a se multiplicar e a se diferenciar, formando a base epitelial interna, externa e a melanina. Quando essas células param de se multiplicar, elas se alongam, perdem o núcleo e se carregam de fibras de queratina que formam os cabelos. A parte externa se transforma nas escamas capilares. Essa é a chamada fase anágena. As células do bulbo, uma hora, param de se multiplicar, e ele reduz o seu tamanho e é expulso da papila. Essa fase, que é chamada de catágena, o cabelo fica em repouso e, logo em seguida, é totalmente expelido, na fase telógena. Após esse processo, as células do bulbo e das papilas voltam a se comunicar, e o folículo inicia uma reconstrução, iniciando uma nova fase anágena. Esse processo dura, em média, 4 anos. O nosso cabelo cresce em torno de 1 cm por mês, e são as células de menanina responsáveis pela sua coloração. Nós perdemos em torno de 100 fios de cabelo por dia, então não precisa se desesperar caso encontre alguns fiozinhos por aí. Você sabia que o cabelo possui um limite de crescimento? O comprimento do cabelo é determinado por quanto tempo os folículos capilares de determinado local estão na fase anágena de crescimento do ciclo capilar. Então, nem compensa ficar na neira de ter um cabelão, porque às vezes o seu ciclo se encerra antes do que você deseja.